A história de Little Nightmares 1 em 1 minuto Six, uma garotinha de 9 anos com a capa de chuva amarela Acorda de um pesadelo em que aparece uma mulher de kimono com uma máscara Ela vai se esgueirando pelo subsolo do que parece ser um navio Encontra outras criancinhas chamadas de nomes Passa por onde eles são capturados, escapa de uns esquisitos e eventualmente come um pão Aê, tô cagado de fome Ela é capturada, mas facilmente escapa sem se importar com ninguém Essa mina, mano, é esfomeada porque ela come até um rato E aí tu percebe que é um barco desfomeado Porque ela passa por uns gordos que o único objetivo deles é comer E depois de escapar de uns 700 esfomeados, ela chega numa área com estilo japonês Geral comendo e uma mulher supervisionando De novo, ela escapa dos esfomeados e ela Agora eu tô morrendo de fome Encontra uma criancinha com o lanche e ela come a criancinha A Six segue a moça japonesa até o quarto dela e percebe que lá tá cheio de espelho quebrado Ela encontra um espelho que não tá quebrado e usa ele pra repelir a moça E a Six morde o pescoço dela e pega os poderes dela Six volta pra área dos visitantes e suga energia vital de geral E finalmente escapa ilesa dessa viagem maluca A história tem várias teorias, mas e aí qual que é a sua?